É só no charminho Cola o teu corpo no meu, veja só como é que é Vem comigo até embaixo, me faz sua mulher Nessa batida muito louca e que me faz delirar Agora eu vou ensinar a nova onda do para É só me charminho É só me charminho É só me charminho Essa parada é muito firme, simplesmente tem valor Pra lá e pra cá, o bagulho já pirou Se a vida é louca, somos alucinados Eu assino embaixo a nova onda do estado Somos charminho, ai, ai Somos charminho, ai, ai, ai Somos charminho, ai, ai Tala o teu corpo no meu, veja só como é que é Vem comigo até embaixo, me faz sua mulher Nessa batida muito louca que me faz delirar Agora eu vou ensinar a nova onda do Pará Só no charminho, ai, ai É só no charminho, ai, ai, ai É só no charminho, ai, ai É só no charminho, ai, ai, ai Essa parada é muito firme, simplesmente tem valor Pra lá e pra cá, o bagulho já pirou Se a vida é louca, somos alucinados Eu assino em baix a nova onda do estado É só no charminho, ai, ai É só no charminho, ai, ai, ai Ação no chalmino, ai, ai Ação no chalmino, ai, ai, ai Ação no chalmino, ai, ai, ai Ação no chalmino, ai, ai, ai Legenda Adriana Zanotto